Majestoso, digníssimo, o Encontro Soberano! A tatuagem do Sonic, ele é virgem, sim ou com certeza? É uma disputa pra quem vai querer colocar aquela Pokébola do Arradador, hein? Bolacha, mais bolacha, bolacha pra caralho, bolacha pai no comentário Tênis aí ó, ó, confia, confia É uma disputa pro campeonato, o Thiago venceu, ele é campeão Ele coloca Pokébola lá dentro, pai Vai, Balina! Vai, Balina! Vai, Balina! Vai, Balina! Vai, Balina! Fecha a boca, Balina! Watercress, Jay Spray, Alcobus, Lodai Ó, baralho do mar esse aqui ó Tá aqui e não sabe nem o que tá acontecendo Eu venho pela linguiça Delícia! O cara tem bom gosto, sim ou com certeza? Vem jogar Mega Drive É muito foda, é muito foda É muito foda Oi, 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 essa eu tô filmando Oi, essa eu tô filmando Majestoso, digníssimo, o Encontro Soberano! Rapaziada, vamos mostrar pra vocês aqui Estamos começando hoje um Encontro Soberano, pai Cê é maluco? Bora agora, vamos ver aqui ó A galera que chegou aqui, exatamente agora São 10 horas da manhã, o Fábio e o Léo aí Galera tá jogando um Sonic Bash no Mr. FPGA Rapaz, os caras vêm na casa do maior colecionador de Mega Drive do Brasil Pra jogar Mister Jogar Mega Drive no Mister Confia, pai Olha só, rapaziada aqui, jogando aí Maior que eu aí ó Eles e eu, tamo junto aí ó Nintendo 64, opa Start Start aí pra nós começar esse jogo aí ó Vai Pio, refei Essa daqui é a hack de Super Mario Bros Battle Royale Fortnite é coisa de noob É, é Fortnite E ainda é, eu gostaria de que vocês falassem pra mim né Nessa entrevista épica que eu sempre faço em todos os vídeos né Garoto com a tatuagem do Sonic Ele é virgem? Sim ou com certeza? Põe no comentário Toda vez é isso Sim ou provavelmente Sim ou provavelmente Sim ou provavelmente E essa hack aqui é uma hack de Super Mario Bros Battle É Luigi, né? Quatro players Agora não conseguiu camperar né Essa é diferenciada no rolê mano Ai cara, é fantasma Vai E as atividades acabaram de começar aqui ó No encontro soberano aqui A galera jogando quatro players aqui ó E vamo que vamo Daqui a pouco a churrasqueira tá acesa Aí o encontro do Zé Majestoso, digníssimo O encontro Soberano Não dá nada Não dá nada Os caras aí presentando Bebendo Ó, faz oi Jeremias Com a fome do caramba Jeremias patrocinando aí Vai Léo, pega só uma Léo Pelo amor de Deus Você lavou a mão Léo? Você lavou a mão Léo? Só o Léo é 500 gramas Jeremias chegou arregaçando aqui ó Trouxe bolacha Outra bolacha Mais bolacha Bolacha pra caralho Bolacha pai No comentário Bolacha ser... Ó borracha Bolacha 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 E a churrasqueira apagou Acendeu, apagou de novo aqui ó Suquinho, batata, rapaz Jeremias chegou especial carregado aqui ó E ali O Léo tá jogando uma Leste do Mega Drive ali O Fabiano e o Eliseu aqui ó Tão jogando aqui uma Street Fighter Alpha 2 do Super Nintendo Que não tem pra Mega né, infelizmente né Vou explicar O Thiago como sempre né, passando vergonha Põe no comentário, ele é virgem sim ou com certeza mano? O que vocês acham? O que vocês acham que o Thiago tá jogando mano? Sonic Jogando Sonic né mano? Como que é o nome desse Sonic né Thiago? Sonic Riders O original que é o bom O original que é o bom O canalha, para com isso mano O para com isso mano O para com isso mano Mano Aprende uma coisa Mário sempre será melhor Ele tá precisando ir pra igreja né não mano? Mas tem Você precisa assistir um show da fé Thiago Mário Vem a pergunta, Mário tem mundo aberto? Aqui ó, os linguistas tá lutando aqui Volta no celular Galera abandonou aqui ó Mano, olha que lindo É a magia do videogame Vou mostrar pra vocês ó Um solzão Calorzão Mas tá ali ó Olha, olha o Silvestre nas linguistas Vem, vem macio Olha E a salsicha Que lindo Ô Silvestre, sabe que tem uma salsicha bem aqui agora? Coloca lá no comentário Salsicha aqui agora E olha essa salsicha de armadura 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 Agora é o Thiago e o Leandro e o Oliveira brincando ali Mário e o Luigi Briga comigo Mário e o Luigi Mário e o Luigi E o Leandro toma dianteira Leandro toma dianteira Leandro toma dianteira A galera tá aqui, o Luciano gritando no ouvido de todo mundo O Valida tem que ganhar O Valida tem que ganhar Se o Valida não ganhar Se o Valida não ganhar Se o Valida não ganhar ele perde Vamos perder uma faixa de audição Sai daí Sai cara aí Se o Valida não ganhar ele perde O Valida tem que ganhar Eu sou o Valida Isso é Brasil que eu quero Brasil que eu quero Rota do mundo aí Quero de copa do mundo Majestoso Digníssimo Encontro Soberano E olha só, rapaziada agora, jogando o Super Monkey Ball do Xbox clássico. Olha que da hora. Majestoso, digníssimo, o Encontro Soberano! Caralho! É, cara, é disso que eu tô falando, ó. Mano, o cara tem bom gosto, sim ou com certeza? É, cara, é disso que eu tô falando, mas, cara... Olha só, a churrasqueira tá com o meu olho, ó. Tiago emocionado aí, ó. Você não pode fazer isso não, isso aqui é o próximo vídeo do canal, cara. Já no próximo vídeo. Já no próximo vídeo. Galera, aqui, ó. Vamos lá, Tiago. Bora pro próximo torneio, bora pro próximo torneio. Gente, ó, chegou a nossa... Carne tá aqui, ó. Você falou que não tem carne, tem carne aqui. Aqui, ó, temperinho do derrinho. Salada, bebeu o beijo. Bebeu o beijo, bebeu pra salada. Bebeu pra salada aqui, ó, confia. Se você é a banana, a churrasqueira com papelão, com plástico, com copo... Um copo, um copo, você tá errado, irmão. Eu não sei o que ele, o Diego tá em segundo, é a briga dos Pikachu, é a disputa pra quem vai querer colocar aquela Pokébola morrada agora, hein? Agora é pra mim que é fluente. Pokébola GS. Pokébola GS. Agora o Luciano tá em primeiro. Mano, falando em Pokébola é como o Luciano mesmo, moleque. O Luciano vai pra cima, ele tá em primeiro, é o terceiro lap, o Tiago tá em segundo, a disputa é boa, o Luciano tá em primeiro, leva a rua, o Tiago tá que eu faria, o Tiago tá em segundo, o Luciano tá em primeiro, é a disputa pro campeonato, o Tiago venceu, ele é campeão, ele coloca Pokébola lá dentro, vai, lá naquele lugar do Pikachu. Vai pra cima, o Tiago vai pra cima, o Tiago, vai pra cima, o Tiago. Vai colocar o Tiago. Ele vai em primeiro, ele vai em primeiro. Vai, ele tem o Luciano. Loiu. Ruim. Está na disputa. Olha o bicho que voa. Olha o bicho que voa. O Valina perder. Não, Valina não. Mato Vermelho. Ele está ali. Ele está escondido. Confia pai. Confia. Valina, Jeremias e Thiago. Na disputa. Bicho que voa. Pega o Mário. Esse Mário está alucinado. Bicho que voa. Os três está pequenos agora. O braço está frango. Olha o Mário. Ele está no Mário. Ele está no Mário. Ele está no Mário. Tira o braço da frente. Não estou vendo. Foi lá no comentário. Não dá nada. Está dois a dois a dois. Mais de campeonato. Inventou tudo. Inventou tudo. Olha aí, Valina. Quase morro. Minha salsicha está alucinado. Estão jogando aqui pai. A salsicha está lutando. Tiago já está eliminado. Só sabe jogar Sonic, né Tiago? Morreu. Minha salsicha está lutando. Espera aí. Majestoso, digníssimo, um encontro soberano. Um encontro soberano. ativado. Fala mal do meu cabelo agora. Meu cabeleireiro. Fala mal dele agora. Fala mal agora. Emoções fortes, podemos sentir aqui agora. Olha, tem esse cachorro aí mano. É bonito esse cachorro. É muito foda. 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 Fala mal. Vem jogar Mega Die. Caralho, a cadeira. Caralho, a cadeira. Você viu isso? Você viu isso? Dá pra vocês tirar a mão da minha cadeira? Tá chorando. Vocês estão assediando a minha cadeira pai. Eu quero. Majestoso, digníssimo, um encontro soberano. Viva! Eu tive que ler outra vez ali, senão eu ia saber. Eu sou inscrito do canal, sou membro do canal, não assistiu o vídeo e descobri agora que ele é o item soberano. O item soberano é uma cópia colecionador do Sonic Francesco ele não quer assumir. Inclusive o Leandro ele só vai descobrir que o item é soberano depois que ele assistir esse próprio vídeo aqui, ó. É, é, é. Já no próximo vídeo a gente vai abrir o Imaginar Pro Pet. Há mais de 25 meses, hein? Há mais de 25 meses, hein? Ele nem sabe o que acontece no canal, mas tá patrocinando. Tá no canal? Vai, 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 vai. Só vai. É, cara. Você acha que nós só vivemos de videogames? É, cara. Isso aqui é... É Fórmula 1 no Brasil, porra! O que, o que? O que? O que? Isso aqui, aqui! Aqui, Fórmula 1! E aqui fora, o Encontro Soberano ainda continua, as borrachas estão emocionadas, mano. Olha só, se vocês acham que ele é virgem, olha o tanto de emocionado que está aqui, jogando Sonic aqui. Olha lá, Mr. Aparelho de R$2.500 que o Leo comprou, cheio de bug na tela. Não adianta. Então não tem bug monte do Sonic. R$2.500 já dá para você comprar uma parte de cartucho do Sonic 3 e ainda sobra. Vamos ver se o Michael Jackson está nos créditos. Está nada. Está na tela ainda. Está não, está não, está não. E aqui o Moken Ball, o Super Moken Ball aqui, a gente deu uma pausa nele, a galera está assistindo o Fórmula 1 aqui, o Xbox é que está aqui. A gente vai de navio, os pãozinhos de ar estão rendendo aqui. Está alimentando a barriguinha deles. Foi seis quilômetros que o pessoal ganhou aqui. O próximo trabalho nosso é o Mental Menino aqui. É o único que ganhou do rolê. É o único que ganhou do rolê. É o único, Ferninas. É o Mental Menino. Estou em paz de crescimento já. Criado aqui a base de encontro com o assinador. É, cara. Três encontros. Mas é ruim o cabelo agido, mano. Eu acho que está na maior hora de a gente colocar mais carvão aqui, não é? É, então. Vamos colocar mais um carvão aqui. Porque as linguistas estão lutando, hein, mano. Ainda tem um pedacinho de carne aqui, olha. É o que é o final. O chiclete acabou. E ano que vem é picante ainda, sabe? Agora, pai, um dos dois vai empatar. O Diego passou, levou. Não puxa o que voa. O Luciano empurrou ele. Agora a disputa está boa. Os dois estão pequenos. Vai que vai, moleque. Cadê o cogumelo que não sai? E os caras... Cadê a tassaruga que não volta, meu Deus? Para dar aquela emoção à tassaruga de honrado. Muito que delícia, cara. Aí ela voltando. Vem o cogumelo, vem a moeda. Eita, poxa, mano. O Diego já chuta. A vida não é loucita. Essa foi foda, mano. Olha a tassaruga, ela está lenta, mano. Esse cogumelo não está dando certo. Não dá. Não dá. Olha o fantasminha. Olha os bichos que voam. A tartaruga voltando. É só, mano. O Diego deu uma tartarugada no Luciano. A galera está emocionada aí, ó. Jogando o Super Monkey Ball do Xbox Clássico. Edição especial HD de dois pere a pai no comentário. O Diego jura que é igualzinho o Star Fox. É igualzinho o Star Fox. É igualzinho o Star Fox. Ah, que burra. E olha só, majestoso, digníssimo, o Encontro Soberano. E aqui, ó, colocamos mais carvão aqui. Estamos ativados aqui. E a galera está aí, ó. Está ativada. Qual que é a sensação de jogar Xbox Clássico 4 players? Fala pra mim, Valina. Que jogo merda é esse? Caralho! Caralho! Sinceridade! 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 Queimado! 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 Sai da minha casa! Tiago, qual que é a sensação de jogar 4 players Xbox Clássico? Ah, é muito legal. Mas assim, no meu protesto eu pedi pra colocar a sua opinião. Obrigado, Tiago. Eu pedi pra colocar a sua opinião. Felipe, é a primeira vez. Qual que é a sua experiência aí de jogar Xbox Clássico? A sensação é maravilhosa. E se gosta da banana mesmo, hein? Eita, pô! Silvestre, você está emocionado com essa camiseta do Mega Drive. Fala pra mim, pai. Tô, pai. Você prefere... Você prefere a banana ou a pokebola? Caralho! Nós enfiamos as duas pokebolas, pai. Os borracha tá emocionado, pai. Opa, comecei a sentir um ventinho aí. Eu achei que ia ver um gel. E do outro lado aqui, ó. Luciano. Jogando no Mister. FPGA do Léo, que não funciona direito. Um jogo letal em forças. Esse é um ou dois? Esse é um, né? Um golzinho do Mega, né, Luciano? Um golzinho. Só que do Mega é melhor, né? Exatamente. E o Luciano tá com o cabelo novo, filho. Respeita o pai. É, caralho. Respeita o pai, filho. Foi Luciano duas pokebolas no comentário, filho. Isso é maluco. Olha, aqui a gente já chega na brutalidade ali, ó. Tá vendo ali, ó? O Mario verde e o Mario vermelho? É. Rodinho sexy. Mister FPGA. Confia, pai. Rodando o Game Boy no Cabo Link, pai. Aqui é qualidade extremo, ó. Quem tá aqui, ó? Olha aqui, ó. O Dono do Mister. E aí, ele joga isso todo dia, cara. Olha, 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 olha o Matheus tá do certo. Não tem nada. Não tem nada. Olha aqui, velho. Como é que tá com a Pintinha? Não tem nada. 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 É isso aí, Thiago? É isso aí, Thiago? E olha só o Fabiano na depressão aí, ó. Que jogo é esse, mano? 1080? 1080? Esse é o Freestyle. Freestyle? Esse jogo é legal, hein, mano? Vai sim. Diferenciado. E aqui, ó. A galera tá jogando um Game Boy. Tá rodando. Tá rodando aqui um Game Boy. Via Mister FPGA. A galera tá jogando aqui um Super Mario Bros. Deluxe. E essa versão é modo versus. Simula dois Game Boy e tá simulando um Cabo Link. Via Mister FPGA. Ah, tá aí, mano. Vai morrer. É o Pingu versus o Thiago Virgem. Confia, pai. O Thiago tem onda. Tá pegando uma segunda. O Thiago só acha que eu tava no cabelo aqui. Só mesmo. Olha lá, cançou. Cançou, cançou. Aperta o Super Mario lá. Pinguinho é o Mario? Não, eu sou o Mario. Pinguinho, tem um botão de corrente, cê sabe. Eu sei. Anda com ele segurando e vai pulando. Uia, quase, mano. É meio vergonhoso pra você. Eu quase ganho, viu? Os Borracha tá emocionado aqui, ó. Jogando agora um Game Club aqui, ó. A modificada que o Leo trouxe aí, ó. Na HDMI, ó. Jogando o Mario Tênis aí, ó. Ó, confia, confia, ó. Segura, cachorro! É um ladrão, mano. É, Calu! É, Calu! Vai, Calu! Vai, Calu! Vai, Calu! Ai, que delícia! Vem comigo, vem comigo! Vem comigo! Vem! Majestoso, digníssimo! O Encontro Soberão! E aqui os caras, os caras, já tá jogando um joguinho. Burnout. Burnout aí, ó. Do Xbox clássico. Caraca. Eu nem sabia que eu tinha esse jogo, pai. Não. Na verdade, eu sabia. Eu fiz o HD 1. Na verdade, perfeito. Só que o 3 tem que dar ou não carrega. Tem que ver o 3 tem que dar. O 3 tem que dar ou só pra... Não, nem carrega. Confia, pai. Confia. Vai carregar, sim. Não, não vai mesmo. Confia. Agora é fantasminha. Baseado aqui no Xbox, a galera, ó. Tá torando, ó. E lá no fundo, ó. O Valina tá jogando só um joguinho de luta lá. Tá vendo? Acho que é uma orelha de baixo. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo aqui. Vamo aqui. Vamo aqui. Vamo aqui. Vamo aqui. Vamo lá. E o Valina sozinho na depressão aí, ó. Ô, pai. Ajuda a nós aí, ó. Zerando o joguinho aqui, ó. Zerando o joguinho. Zerando o joguinho. De origem duvidosa aqui, ó. Multitêpe aqui. E a galera tá que tá aí, ó. Rapaziada, que estiver acompanhando o encontro aí, ó. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Dê essa força pra gente aqui. Nós estamos comemorando aqui um item soberano. Fizemos um encontro soberano, pai. Confia. Bora que vamo ali, ó. A pitch, vai. Pitch, pitch, pitch. Pitch, pitch. Fantasminha tá indo na milhão ali, hein. Vai correr essa, miada. Olha. Olha. É. 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 Seu berando! Eu continuo entrando com o Leandro. O Leandro nem sabe o que está acontecendo aqui. Nem sabe o que é seu berando. Inscrito do canal. Há dois anos e meio. Membro do canal. Está aqui e não sabe nem o que está acontecendo. Eu venho pela linguiça. Uma delícia. Eita porra! Linguiça está vendo, pai. Linguiça. E os matinhos? Ninguém comeu os matos. Caralho. A galera aqui no Mortal Coach. Luciano, chama na próxima chave. A galera está aí. Jogando. Da hora. A galera ali emocionada. Deixa eu passar aqui. Vou virar divertido. Onde mais você vai ver o jogo de futebol? da hora. Esspere! Red Card! É, Red Card! Olha aí o Inés do Meneg. A galera está prometING! Nó… O que é Mario? Opa! Oh, oi, você está filmando. Oh, oi, você está filmando! Esspere! Oooooohhh! Ooooooh! ow! Confia, pai. Você vê, vai, um tem um dois. Quero ser uma vitória. Vem, gol, eu ganho, gol, eu ganho! Felipe tá aí, tá em vantagem. Felipe tá em vantagem. Já tá em vá, vá, vá na frente. Olha o lugar do sol. Só que ela morre, hein? Só que ela tem um dia que mata, hein? Cuidado. Ele tirou o atalho lá pra cima. Tá péssimo. O Felipe tá andando luz à frente. O chugato tá lá atrás, que ela é à frente. Acrapalha ele, acrapalha ele, ele patou. Acrapalha ele, ó. Pessoal, Adriano, ele tá olhando até o coleguinho no plano. Passou por baixo. Passou por baixo, foi por cima. Olha a escadinha, olha a escadinha, vai subir a escada. Acrapalha ele. Acrapalha ele. Não, não, não. Vai pra tentar o bagulho, mano. Puta que pariu, velho. Carai, tem navinha também aqui no colecionador. O Felipão aí arrebentando a minha agora. Mas então é pro Pelinco. Põe um papelão no meio da terra pra não olhar aquela dor. Não, mas ela atrapalha. A Holanda atrapalha. Esse que é o legal. É. Morreu. O Felipe desventou. O Silvestre foi pra trás. Passou na frente, ficou pra trás. X1 tá no... X3, voltou. O Felipe tá lá na frente. Carai, então se 3 ao 0, vem o Silvestre. Puta merda! A descendo, mestre! O que é o Plata agora? Dois a um. De zero não. De zero não. Nada bem, tá no joinha. Começou. Essa é a tradução do Silvestre. Três, três, três. Três, um. Três, um. Não, demorou, demorou. Vamos fazer o seguinte. Então passa mais um dessa chave aqui e um pra cá. É, canalha. Pronto. Todos encontram essa resenha aí, ó. Que vocês tão vendo. Todo encontro. Todo encontro. Essa resenha aqui, ó. Não, aqui já foi. Mano, os caras nunca conseguem fazer uma tabelinha certa. É, o que ele passou? Não, cara. Sempre, sempre esquece um, mano. Sempre esquece um. Tá três a um, não é isso? Isso. Três a um, por Felipe. Tem que pegar o momento que a gente quebrou o bloco e passar. Tá fazendo isso aí? Valeu, valeu. O Felipe quebrou e passou. Esse mestre ele não tá gostando. Mas ele tá atrás ainda. Ele tá no piano. Tá passando, tá grande. Tá na frente. Ele vai sair da piano. Confia, Silvestre. Bate, bate. Atrapalha ele. Vai. Vai, 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 vai. Isso. Tá, bateu. Três a um, viu? Três a um, por Felipe. Três a um, por Felipe. Tá no caminho. Tá no caminho. Vai embora, pai. Vai embora. Vai embora, Silvestre. Vai embora, Silvestre. Vai morrer. Vai lá, vai lá. Vê se ele quer na vida. O Thiago tá na frente. Tá na frente. Tá na frente. Não, não dá pra esquecer, mano. Vai ganhar. Vai ganhar. Vai. Uh. Ó. Quatro a um, né? Mete o ponte. Volteu aqui. Ó. Pela na água. Pela na água. Essa é boa. Um louco. Mete o ponte. Mete o ponte pro Felipe. Se o Felipe ganhar, ele é campeão. Se o Felipe ganhar, ele é campeão. Vai ganhar o bagulho aí, ó. Última tela. Finel. É a última dependência do Silvestre. Vai, Silvestre. Passou na frente. E a torcida tá pro Silvestre. Vai, Silvestre. Ele tá nadando igual a vagabuna. Bora, pai. Confia. Vai ser no número. Vai ser no número. Ixi, tô rodando. O número não tem danificou. Tô rodando. Vai devagar. Espera. Vai no erro dele. Vai no erro dele. Confia, pai. Vai no erro. Vai no erro dele. Vai, rap. Cuidado, Silvestre. É o bicho papão. A pele é vira em cima. Vai, pai. Vai, pai. A pele é vira em cima. Vai, pai. Confia. Confia. A pele é vira em cima. A pele é vira em cima. Se ele tá atrapalhando, ele tá... Vai por cima. Vai por cima. Vai por cima. Tapar o pau. Desce, desce. Desce, borracha. Sobe. Sobe, tapar o pau. É a final. Eita, péssimo. Você vai, pai. Vai por baixo. É campeão. É campeão. É campeão. É campeão. Qual é a sensação de jogar... Mário. Mister, FPGA. 2.500 reais, muito bem gasto, hein? Tá de parabéns, Léo. Você mencionou. Aí, olha. Não roda do Gamecast. Eita, péssimo. Destruiu ali. Que porra é essa aqui, Valina? Você destruiu a churrasqueira? Foi isso? Você acabou com tudo aqui, Valina? Não tem nada. Sobrou aqui. Ninguém come, ó. Ninguém come. Ninguém quer minha linguiça, porra. Fale, caralho. Ô, gente. Come a minha linguiça do Valina aí, pelo amor de Deus. Alguém, 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 Alguém. Alguém, 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 Alguém. Ajuda a nós aí, ó. É a mulher que ela vem, gente. Minha linguiça. Majestoso, digníssimo, o Encontro Soberano. Continuou o tempo de lenda, porra, pagando. Já vi só no que ficou assim. Pô, tá cada vez mais difícil os nomes, velho. Cada vez tá... A gente vem nos... O próximo encontro é um... É um encontro do leitinho, mano. Esse é o meu mesmo. Esse aí é o meu mesmo. Só vai nos deixa ser minha. Ela viu a capa dele, a Thaminer, falou, não vai, não vai, não. Não vai, não vai, não. E a galera jogando aqui, ó. Como é que é? Doof Troop. Doof Troop. Patete Max. É, foi Patete Max que eu disse. Luciano Silvestre aqui, ó. Felipe tá triste aqui. Tô dando apoio moral. Tô dando apoio moral. Mas tava gostoso ali, Luiz? Tava, tava boa, né? Linguiça soberana essa daí. Essa é a melhor. Majestosa, digníssima, unânime. E, ó, ainda tem linguiça aqui, ó. E agora? Bota essa aqui nessa, férias. Sete horas da noite, nós tamo como aqui, ó. Demos uma pausa nos videogames. E isso que é da hora, mano. Porque a gente joga videogame, mas não é só videogame que a gente pede essa alegria. A gente parou pra jogar o Uno com os amigos, ligado? E esse tipo de momento é impagável. Sabe, acho que isso que é da hora, mano. Então, ah, é. Vão calavão. E a galera aqui, ó, jogou no Uno. Só que esse Uno, ele é diferenciado no rolê. Esse aqui foi patrocinado pelo Jeremias. Jeremias acabou de ir embora. Mas olha que legal, mano. Ah, aqui tem que ser com mais. Esse Uno, mostra as cartas aí. Não pode. Você gosta de comprar as cartas aí, se você tiver. A Nintendo vai processar. Comprar as cartas, joga uma carta de cor. Esse baralho aqui é do Mario. Comprar duas. Deixa eu ver, Paulo. Comprar mais uma. Ó, baralho do Mario esse aqui, ó. Comprou lá no Mundo. Abre aí, cara. Você colocou, cara. É, compra mais uma. Deixa eu ver. É independente. Olha que legal, ó. Esse aqui é um baralho do Mario. Deixa eu pegar uma carta dela, só que legal. Tudo customizado, da hora. Essa vai comprar mais uma porque não tem amarela. Quer ver? Eu sei que eu acho que eu tô com sorte. Show de bola. Alô, não entende. Não processa mais, não. E a galera deu uma pausa no videogame. Deixa eu te ler, ó. Ó, a gente tá fumando paltejo. Vai dar direitos autorais essas cartas aí, mano. Mais quatro. Mais quatro. Vai se fuder assim. Comprar mais quatro cartas aí, Valen. Se fode aí, ó. Vai, que manda me bloquear. Se eu não bloqueio uma volta, eu jogava agora. É, cara. É Sonic, mas ele tem cultura também. Isso, compra duas aí. Se fode aí, amigo. Manda outro comprar quatro. Manda outro comprar quatro. Manda, manda. Caralho, mano. Caralho, tá... Pô, sua mão tá toda colorida, velho. Tá bem misto a mão dele, né? É. Qual cor? Eu quero... É pro Fabio aqui, ó. Azul. High five. Azul. E aqui, ó. Mano, tá soberana aqui. Linguiça aqui. Jogando aqui. Jogando aqui, valeu. Show de bola, mano. Emoções... Mas já, sim? Vem comigo. Mas já? Majestoso, digníssimo, o Encontro Soberano! Uhul! Vai comprar o baralho inteiro, diabos? Eita, Pess, comprou tudo. Azul, eu vou voltar. Eita, não tem Azul na mão dele, não, mano. Eita, Pess. Vai comprar tudo, Fabio, mano. A gente tá na final. A gente tá na final do Uno aqui. E o Valina me joga o Coringa na mesa. O Thiago tá no Uno. O Valina vai jogar essa carta aqui. Valina, que carta que você escolhe agora? Que cor de carta você escolhe agora? Que cor de carta. Final! Vai, Valina. Entra no psicológico dele. Entra no psicológico dele. Olha a mesa. Olha a mesa apreensiva aqui, ó. Olha a mesa apreensiva e o Valina vai escolher uma carta. Tem tudo pra bater. Vai, Valina, que cor? Se o Thiago não tiver vermelho, ele compra. É! Valina! 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 Nossa, ele tá comprando um monte de carta. Voltou, voltou. Faz ele comprar vermelho de novo. Faz ele comprar vermelho de novo. Os borracha tão emocionados. Compre as duas. Compre as duas e o jogo não para. E os canalha tá aqui, ó. O Silvestre e o Luciano tá jogando pateta em Max, pai. Cê é maluco, mano. Cês vão salvar mesmo? Isso mesmo? Vamos, canalha. Última tela? Isso aqui foi. Final! Que demais, mano. Esse é o Brasil que eu quero, mano. E a galera tá emocionada, mano. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Caiu, caiu, caiu no bolso, senhorita. Majestoso. Caiu no bolso, senhorita. Caiu no bolso, senhorita. Olha, que história é essa, né? Caiu no bolso, senhorita. Majestoso. Digníssimo. Um encontro. Soberano! Caralho! Os moleque zerou, pai. Boca, 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 boca. Boca, 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 boca. Boca, 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 boca. Aê, tem que ir feio, mano. 1 hora e 9 minutos. Ativou os Pokébob, pincel maluco. Tinha salvamento? Nossa, isso, mano. Cadê o resto? Tem salvamento? Não, não. Acabou, acabou? Tinha, acho que tem. Aê, caralho! Caralho, mano! Mas é rica, caralho, é que é caneta! Não, não! Vocês não podem assistir o tag do Gengraude, mano! Caralho, meu Deus! Eu ainda vou ver vocês errar! Hoje não! O próximo é Gengraude! Eu ainda vou ver vocês errar Gengraude, mano! Majestoso! Digníssimo! Um encontro! Soberano! Cê é maluco, pai! Na última vida do Checo! Última vida do Checo! Último continuo! Com as duas Pokébolas! Com as duas Pokébolas! Com as duas Pokébolas! Com as duas Pokébolas! O canalha meteu as Pokébolas Gold! Pocébolas GS! Pocébolas GS! Pocébolas GS! Vocês não estão nem ligados nessa resenha da Pokébola, pai! O mundo não está preparado pra essa conversa aí! Nem um pouquinho! Essa conversa você só vai poder postar no site do Brasil! Principalmente no Brasil! Brasil! Jogo da Galera! Mano! O rolê da Pokébola os caras vão postar aí no Brasil! Brasil! Vai ter que ir lá no site de qualquer vidro! Brasil! Boa rapaziada! Finalizamos aí mais um encontro abençoado! Graças a Deus! Majestoso! Digníssimo! Um e outro! Soberano! E aí, caralho! E aí, caralho! Isso mesmo! E aí, caralho! E aí, caralho! Você se encontra assim, pai! Emoções fortes! Podemos sentir, ó! Com o jogo salvo! Mega Drive! Um passado! É agora! Feliz é aquele que acompanha o meu sucesso e se diverte junto comigo! Comemorando mais uma conquista aqui do canal do U Colecionador! Em especial, 33 mil inscritos! Esse foi o Encontro Soberano! Veja os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela! Muito obrigado! E que Deus dê saúde a todos!